Música Então é isso aí, canal Bora Pescar no RN Vai já parabenizando o clube Xarel Lá de São Miguel do Gostoso Por essa linda trajetória de 10 anos E olha que não é difícil E o que a gente vai apresentar aqui São algumas fotos e imagens lá do Dia da Pescaria Que fique de exemplo A toda galera aí Inseto da Pesca, NFL, Buzaranha Que são pessoas que se reúnem Para fazer o bem, para fazer o melhor Para compartilhar sua pescaria Inclusive eu estou aqui hoje Com a camisa do Clube de Pesca Socorro do Mangue Que inclusive mandou Representantes para esse evento De 10 anos Foi Nilson Paparazzi Foi Ivan E foi o Fernando, certo? Nilson Paparazzi Que fez a cobertura Que a gente está apenas noticiando Inclusive acredito que já tenha saído O vídeo do Nilson Paparazzi Que é toda a cobertura desse evento Então nós não podemos perder a oportunidade de viver A oportunidade de compartilhar Com todas as nossas pescarias O Rio Grande do Norte tem um litoral lindo disso Inclusive não é só o Rio Grande do Norte O Brasil Então pescador, onde você estiver Compartilha alegria Compartilha amizade E foi no último final de semana Que foi realizado lá em São Miguel do Gostoso Na Praia da Rapadura O evento que comemorou 10 anos Do Clube de Pesca Xarel Vai aqui o nosso alô Para todo mundo que participou A gente não pôde estar lá A gente não está nem pescando direito Porque a gente está aqui com problema Familiar E a gente não está pescando E uma alôzão Para aquele que enviou Essas imagens Para a gente estar compartilhando E noticiando Então é isso aí Vanilson Foi Vanilson lá Que participa Do Clube de Pesca Xarel Que durante esses 10 anos Vem se organizando E olha Que para quem já organizou Algum clube Quadrilha Team de futebol Clube de mães Qualquer tipo de agremiação É uma complicação E não é fácil Você tocar para frente Certo? E fazer 10 anos Uma agremiação Tão bonita Como o Clube de Xarel Quantos peixes maravilhosos Já não foram pegos Quantos estresses Já não foram jogados Na água do mar Quantas Depressão De pescadores À vez A pescaria É um lazer Que cura Que cura Que traz o alívio para você Que traz Que tira o estresse Do dia a dia Então parabéns mesmo Foram várias Duplas do Nordeste Não só de São Miguel e Gostoso Não só do Rio Grande do Norte Tiveram duplas Então a gente vai estar Passando essas imagens Que vocês estão vendo São imagens Do dia do evento Então quero parabenizar A vocês pelo evento E fica o nosso registro aqui Sim, lembrando Esse canal Bora Pescar na Renda Ele serve para isso Para compartilhar alegria Para compartilhar Nossa pescaria Para a gente estar Compartilhando O nosso aprendizado Então tem vários vídeos aqui Ensinando locais de pesca Ensinando como você Para quem está iniciando A pescar praia Ensinando Como você montar Seu material Inclusive no próximo vídeo A gente vai estar montando Um material que é O pedido De um inscrito Inclusive A gente tem aí Uma série Que está fazendo de xarel Todos os comentários Indicando locais Onde tem Tucunaré Não é xarel Tucunaré A gente vai estar fazendo Eu vi os comentários Eu não comentei Para ele não sumir Mas eu vi os comentários Quem comentou Lá naquele vídeo Do Dos Tucunaré A gente vai estar fazendo O vídeo do local Onde você falou Certo? Então é isso aí Essas são as imagens Do clube de pesca Do clube de pesca xarel Do evento que foi realizado Dez anos Sim Aí não se esqueça De se inscrever no canal Certo? Porque você se inscrever no canal Você vai ter notícias Igual a essa Quando tiver o próximo evento A gente vai estar divulgando aqui A gente divulga Eventos do Socorro do Mangue Do Do inseto da pesca Do busaranha Do norte e nordeste de pesca Então é só você se inscrever no canal Certo? Se você se inscrever no canal Ativa o sininho das notificações E você já vai ficar ligadão Então a gente tem aí O pessoal que ficou em terceiro lugar Certo? Que ficou em terceiro lugar A gente tem também O pessoal que ficou Em segundo lugar E O primeiro lugar Então a gente vai estar Passando essas imagens Do primeiro lugar Do segundo lugar E também Segundo o Vanilsa A imagem aí Que bombou na internet Da galera aí Que pegou o maior peixe Certo? Também tem a premiação Geralmente Para quem é acostumado A participar de torneio de pesca De evento de pesca Geralmente se premia também Aquele que pegou o maior peixe Então Essa aqui é mais Uma da playlist de notícias Do canal Bora Pescar no RN É o canal Do Rio para o Norte E fiquem com mais imagem Do torneio Valeu! É Bora Pescar no RN É o canal do Rio Grande E do Norte É bom demais O maior peixe 870 gramas Foi o Mago E o Diva Galera O Xará Vem aqui Vamos aqui Fazer aqui Entregar aqui A premiação Vem todos aqui Rapaz aí É o Balantar E você não ganhou E você não ganhou Não ganhou Não ganhou A premia que pegou A maior peça É 270 gramas Mago e o Diva Foi a Diva que pegou Viu? A Diva Foi a Diva Parabéns Mago e Diva Segundo ano Esse amigado gostoso Dizemos que não vai esquecendo Não esquece mais não Não esquece mais não E você não ganhou E você não ganhou